Sem o barco O que somos? Nem somos O que somos? Nada somos Entre dias e noites Verdades e mentiras Recorrendo o cuar Passos constantes, idades vazias Iridas e vidas O sol acima Sombras e vertigens abaixo Alguém viu Sorrisos esforçados Lágrimas Lágrimas Pouco antes Pequenos e grandes Poucos viajantes Caminhos Caminhos Corruosos Tantos Comprimentos Delegantes Comprosões Que Alguém Sentirão Todos nós Um pequeno ruído No espaço Abraçados Tão um silêncio Eterna escuridão Alguém fora daqui Alguém além das fronteiras Das distâncias A luz e intenção A escuridão Eterna A vida além da morte Alguém Alguém Amo o cochilo Eterno O azil Sonhos e realidades Homens e segredos Amor e medo Em ventos contrários Segue o barco Há um porto seguro Além do que vejo Há um desejo escondido Há uma vontade Vem prosseguir Começas foram feitas Em quem despertou Do sono profundo Toque-me Faça-me despertar Apenas um beijo seu E a interna noite Ainda nem começou Semedo Teste Terna noite Esmantil E terna noite É menos Vem prosseguir E terna noite